Aprendendo Física com Arduino Queda Livre Se uma pena e uma bola de boliche forem deixados no alto de um prédio arremessados ao chão ao mesmo tempo, como você acredita que chegaria ao chão primeiro? Bom, se você pensou que seria a bola de boliche, nesse projeto vamos entender como esse pensamento pode estar equivocado e aumentar o seu conhecimento sobre alguns conceitos físicos. Você já deve ter ouvido falar sobre o famoso experimento de Galileu Galilei. Se ainda não conhece, vamos relembrar um pouco sobre essa experiência. Essa teoria ficou conhecida como a Lei da Queda dos Corpos. Nessa história, Galileu deixou cair dois corpos de valor de massa diferentes do alto da Torre de Pisa. Seriam bolas lançadas no mesmo instante de tempo, uma de 10 e outra contendo apenas 1 grama. E dessa forma, ao serem lançadas, as duas chegariam ao mesmo tempo no sono. No entanto, deveriam ser desconsideradas a resistência do ar e o material das bolas. Dessa forma, o físico queria provar que a massa dos objetos não interfere na velocidade dos mesmos e contrapor à teoria de Aristóteles, que dizia que a velocidade dos corpos era proporcional à sua massa. Assim, podemos afirmar que, quando os corpos estão em queda livre, chegam ao solo no mesmo instante e sofrem influência apenas da força da gravidade. Neste projeto, a proposta é encontrar o valor da velocidade em metros por segundo em que a bola demora para atingir o solo, através da fórmula da velocidade, onde este valor será mensurado através do sensor LDL. A velocidade é a razão entre a distância e o tempo, e as unidades utilizadas aqui serão as mesmas do Sistema Internacional de Medidas, metros para a distância e segundos para o tempo. Estaremos analisando, então, qual é a distância percorrida pela bola durante a queda e quanto tempo ela demora para fazer isso. Componentes do projeto Lista de materiais Para este projeto, vamos precisar de dois resistores de 10 quilômetros, dois sensores de luminosidade LDR, uma protoboard e uma placa Arduino. Um dispositivo chamado resistor detém uma das funções, que é limitar a corrente elétrica, alterando a diferença de potencial para que os outros dispositivos não sejam danificados. O sensor de luminosidade LDR consiste em um componente que varia a resistência de acordo com a incidência de luz. Ele apresenta apenas dois terminais e não tem polaridade. Já a protoboard vai ser a nossa matriz de contato, e ela vai permitir que nós conectemos os outros dispositivos nela. Esquema de montagem Nessa imagem, vocês podem ver como fica o esquema completo. Recomendo que pausem o vídeo aqui e tentem reproduzi-lo. A seguir, um vídeo passo a passo da montagem. Entendendo o esquema O projeto montado busca promover o estudo da queda livre, por meio da utilização de sensores LDR. Para isso, será necessário utilizar dois sensores LDR, uma vez que buscamos com esse experimento determinar a velocidade da nossa esfera por meio da sua queda. Os sensores precisam servir para controlar o tempo que essa esfera levou para atravessá-los. Isso ocorre uma vez que a luminosidade desse sensor é interrompida e detecta a passagem da esfera, iniciando a contagem que só será parada quando a esfera passar pelo outro LDR. Lembre-se que, para a execução desse projeto, os sensores deverão ser posicionados na vertical. O código A seguir, vocês podem verificar o código que foi utilizado para executar o projeto. Aconselho novamente para que pausem o vídeo e façam parte por parte, evitando assim erros na digitação do código. Aconselho novamente para executar o projeto. Aconselho novamente para executar o projeto. A CIDADE NO BRASIL